Você que está me assistindo, eu te pergunto, você já recebeu um presente da vida? E outra coisa, você já pediu? Você já fez algum pedido? Já pediu ajuda? Já pediu, já criou em pensamento, em espírito, aquilo que você tanto deseja? Talvez as pessoas não saibam, mas todos nós temos guardiões, todos nós temos seres celestes ao nosso redor. Sem contar a bondade divina e o amor de Deus. Mas acontece que pelo nosso livre-arbítrio, essas intervenções de ser guiado, de ser protegido, elas só acontecem se as pessoas pedirem. Claro que Deus faz o que quer, como quer, quando quer, mas a grande maioria das pessoas não pedem essa ajuda, não clamam essa ajuda. Vivem a sua vida só contando com as forças do seu próprio músculo, o raciocínio, o seu próprio corpo. E querem ter o controle de tudo e muitas vezes se sentem incapazes. Então é como se as coisas acontecessem ao acaso. Mas eu digo para você o seguinte, o todo, o Deus, ele é amor em sua plenitude. E ele dá o tempo necessário, ele não faz julgamento antecipado, ele dá o tempo necessário para que você se arrependa. E olha só que bacana. Conforme as suas ações e os seus pensamentos, você obtém um resultado X. Se você entender, de uma vez por todas, que as coisas aqui não acontecem ao acaso, não é aleatório, e são consequências do seu pensamento e como você emana, você vai parar para prestar atenção nos resultados que você vem obtendo e aprender com eles. E você pode ter certeza. Tudo é um presente da vida. As coisas boas que acontecem na sua vida são um presente. As coisas ditas ruins, eu não acredito em coisas ruins, também é uma graça, também é um presente. É uma ferramenta de entendimento, é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Se você que está me assistindo nesse exato momento, você está passando por um momento difícil. E você parar para prestar atenção e entender qual é a sua participação nisso, qual é o pensamento, qual é o tipo de atitude que vem com que você vem obtendo esse resultado, sem transferir esse problema para outras pessoas e assumindo a responsabilidade disso, ainda que você não consiga enxergar pelo seu próprio entendimento, você pode pedir ajuda a Deus em sua oração. Faça uma oração do jeito que você quiser, mas peça ajuda, implore pela benevolência e o entendimento, o entendimento vai ser dado a você. Uma oportunidade você vai, hum, agora entendi por que isso está acontecendo. É porque eu preciso aprender isso, isso e isso. Então agora eu vou colocar em prática. Já que é isso que está pegando, eu vou ter uma atitude, um pensamento totalmente diferente. Aí o que eu digo é que através do processo de decisão, a gente sai do buraco. Só que é preciso ter coragem, porque às vezes, na grande maioria, essas mudanças para o bem detêm, às vezes, dependem de uma dor interna. Precisa ter coragem. Como é sentir alguma dor interna? Por exemplo, como uma pessoa espera ter a sua vida, melhorar a sua vida, de todos os pontos de vista, tá? Melhorar, não é só financeiro, não. Melhorar. Se a pessoa, por exemplo, não consegue perdoar o irmão, não consegue perdoar o pai, não consegue perdoar a mãe. Às vezes, isso é tão forte, que só de pensar, é como se você, assim, em uma linguagem em si, para lá, eu não vou dar mole para eles. Eles foram ruins o tempo todo, então. Mas você não entende, enquanto você alimentar essa energia muito negativa, você precisa superar isso aí. Porque isso aí, qualquer um faz. Até um cachorro, se você dá um chute, ele vai rolar para você. Isso todo mundo faz. Não é bacana? Será que não é interessante você ter o controle de si mesmo, e superar, passar por cima de tudo isso, e falar assim, olha, isso é uma das coisas mais difíceis que eu tenho que fazer. Mas eu vou decidir pelo bem. É preciso ter muita coragem de fazer isso. Mas você vai encher, se encher da coragem, do amor, do Espírito de Deus, e vai fazer o que precisa ser feito. E você depois vai ver que, automaticamente, tudo ao seu redor vai começar a mudar. Eu sempre falo isso, é difícil para as pessoas poderem enxergar, mas as formas como as pessoas agem com a gente, o reflexo da vida, ele é o reflexo da forma como você encara as coisas. Experimente um dia começar a ter uma atitude mais positiva, um pensamento mais alegre, dar um sorriso, gratidão, agir de uma maneira boa, mesmo como alguém age de uma maneira ruim com você, para você ver como é que as coisas mudam. Aí sim você vai receber o verdadeiro presente de Deus, da bondade divina. Espero ter ajudado. Gratidão. Obrigado.